Hoje nós viemos aqui na loja Paralelas mostrar para vocês o que há de mais novo e moderno no mercado de persianas e cortinas. Vamos lá com a gente? Olá! Olá, tudo bom? Seja bem-vinda! Obrigada! Vamos lá! Eu vim conhecer seus produtos, saber o que você tem aqui de novidade, com o que vocês trabalham. Ok! Na verdade, o que a gente trabalha com, assim, eu preciso saber o que você precisa para um living, para uma sala, um home, para um quarto. Eu vou te mostrar algumas coisas que a gente tem aqui, depois você me passa os ambientes. Pode ser? Ok! A gente tem, por exemplo, esse produto aqui, que ele é um produto onde as lâminas são basculadas internamente e ela é um produto, quando para um living, por exemplo, você tem uma janela, você pode usar esse produto aqui, que eles conversam, eles não se chocam, tá? Eu vou abrir para você dar uma olhadinha. Então, normalmente, o que que acontece? Isso aqui a gente usa em grandes vãos, portas, suíte casal, e você pode bascular essa lâmina e você consegue conversar com os dois. Aquela, por exemplo, numa janela e essa aqui numa porta, porque essa aqui, ela abre, eu posso abrir ao meio e aquela lá eu recolho em cima, onde me dá todo o vão liberado. Entendi! Ok? Agora, se você, por exemplo, precisar de um produto, que seja para um escritório, alguma coisa, nós temos a madeira, que ela é um material que a gente, um material mais nobre, um material mais quente, e a gente tem ela hoje também numa linha de motorização, todos os nossos produtos hoje conseguem ser motorizados. E o que que é motorizado? É, motorizado, na verdade, ele vem de fábrica pronto, o motor normalmente está embutido e você, com controle remoto, você consegue bascular as lâminas do produto, tá? Entendi! E aí a gente pode acrescentar, por exemplo, um chale do lado, se você quiser, a basculação de lâminas, se você quiser dar uma olhadinha, é isso aqui, olha, você pode brincar com a claridade, você forma um grande brise onde você integra o interno com o externo. E isso é show o produto para que você faça isso, ele não só sobe e desce, ele brinca com a claridade, ele brinca com a integração. Como eu posso deixar uma meia-luz, como eu posso deixar um blackout total. Hoje a gente sempre brinca, né, que você compra uma grande vista, por exemplo, num apartamento, aí você coloca um produto que você fecha. Então, quer dizer, o custo da vista que você pagou, se você não souber usar um produto adequado, você acaba com isso. Sim, os nossos clientes lá na imobiliária têm bastante dessa reclamação. Às vezes eles buscam persianas e às vezes encontram produtos que bloqueiam toda essa vista, então é legal a gente destacar isso também. Isso, então esses nossos produtos, tanto esse como eu te mostrei para o living, para grandes vãos, todos eles têm essa vantagem de você integrar o interno com o externo. E você nunca perde a sua vista. Nós temos um lago, nós temos coisas a serem hoje desbravadas em Londrina, né, aí de repente você põe um produto lá que você tapa tudo, não tem porquê, né? Com essa linha aqui também de tecido, que hoje a Hunter está entrando há não muito tempo com ela no mercado, e a gente trabalha ela na motorização por toque também. Eu acho isso bem interessante, olha que fantástico esse produto. Sem controle? Sem controle. Ele pode ser no controle e ele pode ser no toque. De manhã você vai levantar, você não está lá com muita paciência para pegar o controle, você dá um toque no produto e ele recolhe, ele fecha, ele abre, essa é a condição. Ah, mas eu quero o controle para parar o produto. Aí você vai no controle e você para onde você quer. E essa é uma tecnologia do toque, então? Do toque. A tecnologia do toque que também pode entrar numa automação, tá? A gente dá todo o passo a passo, toda a assessoria para isso. A gente acompanha a obra, pedindo os pontos elétricos. Tudo isso aí nós fazemos desde o projeto inicial. E se o cliente já compra o apartamento pronto, a gente consegue também, tendo uma luminária próxima, a gente consegue pedir pontos, se for num gesso, não tem dificuldade nenhuma mais para isso. Tá. Então se o meu cliente, por exemplo, falar para mim que quer decorar o apartamento ou a casa dele, e ele estiver buscando depois uma automação, Então, os produtos que você tem aqui já são prontos para esse cliente posteriormente? Compatível com a automação, tá? Nos aplicativos também, a gente baixa os aplicativos, o cliente trabalha tranquilamente com isso. Legal. E deixa eu te perguntar, você tem algum produto para a área externa? Tenho, sim. Nós trabalhamos com a linha de todo, que hoje também era, Stobag hoje é Hunter Douglas, a Hunter Douglas comprou. Ah, e aquele lá? Isso, aquele lá. Dão grandes varandas, pode ser motorizado, pode ser manual, e a gente consegue fazer hoje grandes varandas com esse produto. Então você não precisa trabalhar com a estrutura. Ah, sim. Você tendo uma viga onde compensa, dá o peso do produto, a gente consegue por isso. Nossa, e fica grande, né? A parte planeada. E conseguimos até 3,5 de avanço. E ele aguenta esse peso? Ele aguenta. Ele é um produto para sol. Chuva e vento, ele tem que estar recolhido. Por quê? A gente fala que são braços articulados. Sim. É claro que quando está chovendo, a chuva vai entrar por aqui, por aqui, por aqui, né? Sim. Não tem aquela lateral. Por isso que ele é uma varanda articular. Sim. Legal. E esse daqui eu consigo fazer no formato que eu quiser. Largura e avanço. Maior 3,5. Largura a gente consegue até 12 metros. Acima de 6 metros eu preciso ele motorizado. Então, dá para falar que é um produto personalizado. Personalizado. Todos os nossos produtos são feitos por encomenda. Ah. Todos eles são personalizados. Porque a gente trabalha com a encomenda, né? A necessidade do cliente, o tamanho da peça, assim, a necessidade da decoração em si. E a gente atende muito profissional também, né? E a gente não interfere em projeto. Entendi. Isso é um ponto legal, vou falar. Isso. Então, a gente não interfere em projeto. O cliente, o arquiteto especificou, nós vamos, conversamos. Faz a necessidade, a adequação dos produtos, mas nós não interferimos em projeto. Entendi. E tecidos, cores, tudo você tem aqui? A variedade é muito. Nós temos mais de 6 mil opções de produto. Então, a gente tem para todo gosto e para todo bolso. Ah, legal. E com a garantia Hunter Douglas. É isso que eu ia te perguntar. As marcas que vocês trabalham aqui, todas são Hunter Douglas? Todas Hunter Douglas. Hoje, tecido todo, a cortina para o interno, tudo é Hunter Douglas. Ah, que legal. Com o carimbo da Paralelas, né? A gente entrega, a gente dá manutenção, a gente... Então, isso aí é... Então, tem a parte de manutenção também. Tem. A parte de a gente orienta na lavagem. Hoje, já tem empresas aqui em Londrina especializadas para isso. Com lavagem ultrassônica, tá? Que a gente indica também para a manutenção do produto. Então, ninguém faz nada sozinho. É, legal essa parte porque, às vezes, a loja só quer vender o produto e tchau, né? Vocês, então, dão acompanhamento, dão as dicas para o cliente. Isso, fazemos tudo isso, ok? Eu gostaria de te mostrar um produto que é divisório. Deixa eu ver. Dá uma chegadinha aqui. Esse é diferente. Eu nunca tinha visto. É, ele é um produto, na verdade, também uma exclusividade da Hunter. E a gente vende hoje, por exemplo, um hall de entrada que dá na sala. O cliente quer uma intimidade. Esse produto aqui também é possível ter porque ele recolhe e pode ser motorizado, tá? Hum, legal. Então, eu posso... Não preciso fazer uma parede. É, isso aí. Eu posso colocar um produto desse. Desse que só. E numa oportunidade que eu quiser, ele vira um ambiente integrado. Integrado. A gente usa também, muitas vezes, uma suíte, que é ter um escritório dentro da suíte. A gente usa isso aqui, que daí o cliente integra o escritório, mas não fica aquela coisa escritório e suíte, tudo junto. Ou, muitas vezes, uma churrasqueira, um espaço gourmet e um living. A gente coloca isso para dividir. Então, também é um produto bem interessante. E é legal porque ele já tem uma textura, né? Ele já fica como se fosse uma parede trabalhada. Sim, são quatro tecidos, né? Para dar isso, esse efeito final. Esse produto é chamado Paramitri e é uma exclusividade também na Hunter Groups. Legal. Você viu que a gente tem produto para todos os espaços, para todos os ambientes, para todos os projetos e também para todos os sonhos. Ah, é muito legal. Obrigada por me receber. Vou indicar sempre vocês. Como é que você precisa? Legenda Adriana Zanotto